Eu vou antecipar rapidamente a minha coluna de hoje aqui na Rádio Pachola, inclusive voltamos com as colunas de opinião e a gente sempre conta com a audiência de todos vocês, tá? Então fica esse pedido e esse abraço especial para todos que acompanham as nossas colunas. Pelo amor de Deus, olha os nossos vídeos. E na minha coluna de hoje eu falo um pouquinho sobre o principal desafio do Roger, né? Que na verdade o principal desafio do Roger não é o galchão, não é a Copa do Brasil, né? É pensar na Série B. E aqui quando eu estou antecipando é justamente para dizer que a gente vai ter que ter paciência com o Roger porque realmente se a gente tem alguma esperança de que esse jogo contra o São Luís já vai ser extremamente diferente, cara, eu acho brabo. O Roger tem um dia de trabalho, entendeu? Talvez ele dê uma motivação diferente para os caras, olha no olho dos caras e diga assim, ó, eu conheço vocês, vocês vão jogar comigo, os caras corram o dobro. Pode ser, mas correr o dobro não significa que as coisas vão ser muito melhores. Às vezes se tu correr errado, tu vai mais rápido para o lado oposto ao correto, né? Pior, exatamente. Então assim, a gente já tem um time desorganizado. O Roger vai trabalhar para isso, acho que as coisas vão mudar, mas a gente vai ter que ter paciência em relação a isso, sabe? Então não tem muito mistério. O que eu estou preocupado mesmo é com a Série B. E aí dentro disso eu trago aqui um comentário do nosso querido amigo Flávio Roberto do Prado. Boa. Em que ele diz, mas se o gauchão é teste, por que o Mancini saiu invicto? A gente tem que entender o seguinte, o gauchão é teste para nós, para nós torcedores, para quem está lá dentro vivendo, não tem teste nenhum, cara. Não é assim que funciona. A vivência lá dentro, a gente aqui, a gente fica olhando para o gauchão e às vezes desvaloriza e diz, não, é para testar, é para botar o transição. Lá dentro do Grêmio, dentro do clube profissional, eles até podem não estar com tanta gana assim. Mas o resultado que se tem dentro de campo ali, ele fala muito, cara. Ele fala muito. Por isso, inclusive, que o próprio Wagner Mancini errou em querer colocar o time do Grêmio para testar, em vez de fazer amistoso, testar no gauchão. Porque tinha que testar em amistoso, porque o gauchão tem mais peso, é jogo oficial. O time do Grêmio não jogando bem em amistoso, a gente ia olhar e dizer, ah, é amistoso. O time do Grêmio não jogando bem no gauchão, mesmo que ele não tenha perdido, mas o time do Grêmio não jogando bem no gauchão com jogo oficial, a gente olha e pensa, meu Deus, se no gauchão está assim, na série B vai ser... E isso tudo, obviamente, cai uma pressão em cima dos caras. Então, esse papo de que gauchão é teste, ele cabe muito mais para nós enquanto torcedores e como a gente vai avaliar os jogadores que estão ali se desenvolvendo, do que para eles dentro lá. Para eles é três pontos, cara. Tem duas coisas, tem duas coisas, o gauchão é teste, mas nunca é teste para resultado. Nunca é teste para resultado, ah, vamos testar aqui se dá certo, ganhou, está bom, perdeu, está ruim. Não, é sempre um teste para evolução de time, para ver o time se movimentando dentro das funções de campo, ver se o time joga bem ou não joga bem, em resumo. Esse é o teste. E aí, o Wagner Mancini saiu em 2022 pelo mesmo motivo pelo qual saiu em 2008. O time não jogava bem, conquistava resultados, mas não jogava bem. Foi esse o ponto. E outro comentário aqui, do Flávio Roberto do Prado também, não acho que o maior problema seja o técnico. Beleza, pode ser, mas como é que tu vai resolver da maneira mais rápida ou começar pelo começo? É pelo técnico. Acredito que mudando e colocando o técnico, técnico bom, vou colocar dessa maneira, tá? Não desmerecendo o Mancini, mas colocando o bom técnico para comandar as coisas e dando tempo, dando tempo para ele trabalhar, aí sim, com o passar do tempo, com o andar da carruagem, tu vai dispensando os jogadores que devem dispensar, contratando peças que devem contratar, utilizando os jogadores da base, e aí com o tempo as coisas vão se ajeitando. Mas tem que começar por um ponto que, para mim, a visão é o técnico. É isso aí, e a gente precisa... Tá ruim aí pra ti, prof, pra mim tá perfeito. Não, porque às vezes dá chiado. Cara, olha só, a gente tem que fazer um exercício de buscar da memória, nas nossas gavetas aí do cérebro, um fato histórico do Grêmio. Um fato histórico do Grêmio. Nessa nossa história, pelo menos assim, vou pegar como base eu, porque eu sou o mais velho da mesa aqui, e talvez seja um dos mais velhos que está ao vivo neste momento. Eu tenho 40 anos, tá? Nesses meus 32 anos de vivência de Grêmio, porque desde 89 eu vou no Olímpico, já ia no Olímpico. Então, desses 32 anos de vivência do Grêmio, a gente teve, na minha opinião, e acredito que seja na opinião de todos, a gente teve um time bem montado, com dinheiro e com tamanho de time, com jogadores com estofo. 2001? Tu sabe do que eu estou falando. 32 anos. Eu estou falando de 32 anos. Se houver pessoas mais velhas do que eu aqui na live, e que lembram de alguma situação como a de 2001, 2000, 2001, que a gente foi campeão, inclusive. Talvez até aquele time de 2002. Mas é que foi mantendo, tu entendeu? Eu estou dizendo a partir da montagem. A gente nunca teve um time campeão, cara, com grandiosíssimas peças, com dinheiro. A história do Grêmio nunca foi criada desse jeito. A história do Grêmio sempre foi construída muito por conta da base. Em 2013 o Grêmio tentou, né? Muito. Depois teve o dinheiro com o Luxemburgo, né? E que não deu certo. E que nos botou mais no buraco ainda, né? Então a gente não teve essa montagem vitoriosa, com muita grana e muito jogador craque, né? A gente teve uma vez, que eu lembro, em 32 anos de caminhada minha de Grêmio, que é 2000, 2001, e passaram a mão na gente em 2002, né? Naquele jogo do Olimpia. Mas efetivamente levantar uma taça é 2001. Depois disso, velho, era refugio, era jogador que tinha uma certa relevância na base e que depois estourou. Aí a gente não vai conseguir muito mais agora contratar grandes jogadores. Porque o grande jogador hoje está bem instalado. E o Grêmio não vai conseguir tirar um cara da Série A para vir para a Série B. Não existe isso. Ou um cara que está na Europa mesmo, em um clube de terceiro escalão, para vir jogar no Grêmio. É a Europa. Bem ou mal o cara está lá. Então quando tu fala que na casa mata tu tem um técnico que consegue enxergar nos teus jogadores tirar o melhor deles, é o que o Roger começou a fazer em 2015 que o Renato pegou e melhorou em 2016. Cara, a gente tinha um Ramiro que era vaiado na arena. O Ramiro, até o jogo do Palmeiras, nas quartas de final, era vaiado. E ele faz aquele golaço. De lá para cá, o Ramiro foi peça principal no time também. Tu tem noção do que eu estou falando, né? O Ramiro era vaiado, velho. Tu quer ver outro cara que era vaiado na arena e que teve uma baita ascensão e saiu daqui enaltecido? Pedro Rocha. Pedro Rocha. Era um cara que veio da base, que o Grêmio botou uma grana e investiu. Teve vaia para o Pedro Rocha, ele perdia gol para caramba. Fez dois gols na final do Mineirão. Fez uma baita campanha também até chegar às oitavas da Libertadores 17. Depois ele foi vendido para o Spartak. Então assim, cara, eu acho que o Roger vindo, e aí já indo ao encontro do teu comentário, o Roger vai tirar o melhor do jogador. Mas talvez esse melhor não seja aquele melhor, porque a gente tem que ver que os nossos jogadores também não têm tanta capacidade para explodir. A gente tem o Elias, que no último jogo nos assustou. Não conseguiu jogar bem. Então assim, cara, é importante tu ter um técnico que tenha visão e que consiga tirar o melhor do seu jogador. O Mancini não conseguiu. O Thiago Nunes nos enganou no Gauchão e no Brasileiro não conseguiu. O Felipão parecia que ia conseguir, mas estava muito inconstante e foi demitido. O Roger pode ser esse cara. Eu acredito no trabalho do Roger para isso. Eu acho que a colocação do Mário ela está perfeita, assim. Ah, meu Deus. Eu gostei muito. O professor falou isso. Para mim. Cara, eu estou... É o meu dia. Eu posso sair? Pode. Ué, sei lá o que eu vou dizer que não. Mas eu quero... Mas... Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa. A superfície da Rádio Pachola. a Rádio Pachola. the Rádio Pachola. Legenda por Sônia Ruberti